Alexandre XRE300 Dando continuidade ao vídeo anterior Sobre nossa rotina, no dia a dia Pegando aqui o trânsito pesado, próximo ao aeroporto internacional dos Guararapas Aqui sempre tem trânsito intenso Então se você mora aqui em Recife, ou está a passeio em Recife, ou a trabalho em Recife E tem um voo aí agendado, chegue com antecedência Saia com antecedência Isso quando não tem protesto Salve para o meu amigo Danilson, motovlogger Está doidinho para que eu dê umas carreiras aqui Você que é motorista, por favor ande em linha reta e deixe para as motos ficar fazendo zigue-zague Salve para o Rafael, o canal Papo de Scooter Lembrei dele, estou vendo essa PCX Olha o radar Esses radares são complicados Mas em alguns casos eles são necessários mesmo Mas em muitos casos é só fábrica de multas Só para estorpir dinheiro Tem muitos mitos sobre a XRE Um deles é que se ficar barrufando aqui no acelerador Ela estanca Vou apertar a embreagem Bem, está barrufando Nada Não morreu Aqui o corredor Ele vai se afunilando Fica complicado Os carros estão bem juntinhos Aqui o corredor Você é R R alguma coisa Aqui eu estou indo em direção ao acesso para a Avenida Recife Política coal천 Política E O Eu acho que mesmo na altura, os carros são muito altos, velho O golzinho, opa! Obrigado viu Tem uma carroça aqui atrás de mim, não estou gostando desse O caminhão também entrou Desculpa aí que eu acho que eu nem liguei a seta E aí E aí Vamos lá. Esse trecho aqui, quando tá no pôr do sol é bonito demais, salve para o magnata da Hornet, tá se desfazendo aí da Hornet, colocou, vai vender aí, você compra uma cartela, não é uma rifa né, é um sorteio, né, aí cada número que você comprar para o sorteio custa 10 reais. 2, 2, 1, tá apertado. Vamos conferir Se tá apertado mesmo ou não tá, isso é mentira da lixada, é mentira, tá legal. E aí, essa galera vai fechar o cruzamento? Já fechou né? Obrigado por assistir o vídeo. Estamos filmando numa GoPro Hero 5, valeu, fui! Obrigado. Obrigado.